Bom dia! Mais uma vez eu acordei super cedo e não necessariamente estou saindo cedo de casa. São 15h para as 9h e eu já queria ter saído, tomado café, caminhado bastante, mas tudo bem. Não tem problema porque hoje a ideia é ficar um pouquinho mais tranquilo. Eu vou visitar alguns parques, os bosques de Palermo e depois eu vou no Malba, que é onde fica a Bapuru. Estou bem animado para isso. E eu tenho as minhas últimas horas com o ônibus de turista, que eu já estou bem chateado que estão acabando. Mas eu tenho aí mais ou menos até 11h da manhã para usar esse ônibus e eu vou tentar pegar ele agora de manhã para chegar até os parques e me facilitar um pouco a caminhada, porque depois eu vou para o museu e tal. Bora lá! Uma coisa que eu reparei aqui nesse bairro é que tem muito cocô de cachorro. E olha que onde eu moro em São Paulo tem muito cocô de cachorro de madame, sabe, que não cata. E aqui tem bastante, acho que até mais. Cara, eu vim aqui nesse lugar, chama La Panera Rosa, acho que é isso. Eu tive um café da manhã muito bom, eu só fiquei meio bravo porque eu queria um avocado tocha e o cara falou que a cozinha não fica aberta no café da manhã. E é um restaurante de desayuno, então achei meio estranho isso. Mas aí eu pedi um outro negócio que veio iogurte, pão, não sei o quê. Porque eu nem ia conseguir comer tudo aquilo, eu ia comer tipo um terço, um quarto do que veio. Mas eu comi muito. Só que tem uma coisa estranha aqui, que o serviço demora bastante. Não é porque eles não querem te atender, mas é porque é o estilo, acho que assim. Eles querem muito que você aproveite as coisas, parece. E aí demorou tanto que eu perdi o ônibus. Eu vi ele passar, porque é exatamente aqui na frente do ponto. Mas eu estava comendo ainda. Esse é o meu último trajeto aqui no ônibus e vai fazer muita falta. E cara, é muito bom e é muito prático mesmo. Porque tem isso, assim, eu sou turista. Não adianta eu achar que em quatro dias de cidade eu vou aprender a andar no transporte público, o que for, se tornar um cara que conhece tudo da cidade, eu não vou fazer isso. Primeiro que esse vai nem no meu perfil. É muito mais prático, me poupou tempo e tal. Como o objetivo é muito mais curtir do que de fato virar um cara que sabe tudo, valeu muito a pena. Fora que ele é bem sinalizadinho, assim, dá pra você olhar os pontos de longe. Tem um aplicativo, um site que mostra onde o ônibus está, qual que está vindo. Então vale muito a pena, assim. Óbvio que quando você está no ponto você marca muito que você é turista, né? Até veio um cara me vender coisa ontem, mas tudo bem. Ser turista é uma coisa, né? Eu super achei que eu já estava no parque ali, estava filmando, olhando as coisas, mas na real eu só estava numa passagem que tinha alguns moradores de rua ali pedindo dinheiro e eu ali com o celular filmando. Passando aqui pelo Jardim das Rosas, no Rosedal, eu vi uma homenagem bem bonita em um dos bancos que está falando, querido amigo, seu sorriso continuará pra sempre brilhando na alma de seus amigos. É, pra sempre adolescentes. Achei isso, assim, maravilhoso. Muito tocante, assim. Então você consegue imaginar quantas histórias que tem aqui, né, dentro desse parque, quantas pessoas passaram por aqui. E provavelmente esse banco era um lugar especial pra esse grupo de amigos e pra esse cara que se chama Gustavo Eduardo Kodima. Imagina isso, assim, sei lá, uma história que foi passada aqui entre um grupo de adolescentes e agora tem um cara aqui, um brasileiro, olhando e filmando tudo isso e falando. O que eu falei pra vocês ontem, ó, eles não esquecem de jeito nenhum a Guerra das Malvinas. Tem até sinalização nos ônibus falando que as Ilhas Malvinas são deles. Eu acho isso das Malvinas muito bom porque é um país que esquece a sua história, tá fadado a repeti-la, né? E a gente vê muito isso no Brasil. Eu passei na frente do Jardim Japonês, mas eu decidi não entrar porque é bem pertinho do Malba e eu quero garantir o Malba primeiro. E aí depois eu volto, qualquer coisa, se der tempo. Quero ver a Bapuru. Acabei de sair aqui do Malba. Foi uma visita muito, muito legal. Gastei umas boas duas horinhas aqui dentro. E valeu muito a pena porque não tinha só a Bapuru, né, Tarsila do Amaral. Tinha a Portinari, tinha a Frida Kahlo, vários outros artistas importantes da América Latina. E valeu muito a pena, assim, porque são obras muito legais. E de verdade, foi um dos museus que eu mais gostei de ter visitado, assim. Quando eu fui pra Madri, eu visitei alguns museus. Só que eu acho que a arte da América Latina, ela reflete uma visão muito mais interessante do mundo. Porque, primeiro, que não é eurocentrista, né? Tipo, a gente consegue ter uma visão maior do que é o mundo. E também porque acho que a nossa história, ela é muito rica em luta popular. E eu acho que esse museu mostra muito isso. Muitas vezes algumas coisas sofridas, duras, mas muito legais de ver. Então vale muito a pena. O segundo andar do museu tem várias obras interessantes. E o terceiro tem um pouco mais de arte contemporânea, que também é muito legal. Aí, saindo dele, eu já saí, fui no restaurante Ninina, que era uma dica que me falaram. Valeu muito a pena também, foi bem gostoso. E agora eu confesso que eu tô com preguicinha de ir até o Jardim Japonês, voltar até lá, eu acho que eu vou pra Recoleta dar uma volta. Uma coisa que eu reparei aqui, é que eu achava que por ser maio, eu ia pegar um tempo super seco. Mas a cidade é bem úmida, e a minha rinite nem atacou. Parece bem bom, que eu tô respirando bem pra caramba. Ontem eu falei sobre a Floralis Renérica, que à tarde, quando tá sol, ela fica mais aberta, né? E eu passei aqui na frente, ó, e de fato, cadê? Ela tá ali mais aberta, vou filmar ali, peraí. Tá vendo ali? Ela fica mais aberta agora à tarde. Ó, legal. Cheguei aqui no Centro Cultural Recoleta, que é de graça pra entrar, é bem legal. Eu tô só esperando aqui, porque tem um grupo de crianças que passou na frente, e eles estão animados e tal. E eu lembrei de uma situação que aconteceu no Malba, que eu queria falar. Hoje é quarta-feira, e é um dia de entrada de graça no Malba pra estudantes. E tinha um grupo de crianças e adolescentes, e esse grupo tinha, era adolescentes e crianças com necessidades especiais. E foi muito legal, porque eles eram muito educados. Muito educados. E era um grupo grande, assim, eles estavam super interessados nas coisas, então eram crianças autistas com síndrome de Down. E esse grupo tava muito diferente de um outro grupo, de uma escola, daquelas que usam uniforme de saia, gravata e tal. E eram umas crianças que estavam super barulhentas e dando uma causada um pouquinho maior. Tava tudo bem também, mas estavam causando mais. E aí, teve uma hora de ir embora, assim, que eu tava no banheiro, e aí todo o grupo de meninos entrou no banheiro. E me deu até, assim, uma sensação ruim, sabe? Que me lembrou a época de escola, quando eu era criança, que tinha aquele caos no banheiro dos meninos, e aí chegavam aqueles caras meio valentões, ficavam chutando portas, sabe? E fizeram isso. Normal, coisa de criança, mas, sei lá, uma memória meio bizarra, que eu não gosto de lembrar, não. A visita aqui no Centro Cultural Recoleta foi bem mais legal do que eu imaginava, porque eu não sabia que era assim. Ele é um lugar aberto, assim, tem várias exposições acontecendo, de graça, pra todo mundo poder ver. Só que ele funciona meio que como um Sesc, então tem várias salas aqui dentro, tipo, salas de reunião, salas de estudo, salas de entretenimento. Então, tipo, tem uns estúdios que a galera tava treinando dança, teatro, aí tem umas salas de reuniões bem equipadas, tipo, daquelas de empresa. Então, eu vi galera estudando, fazendo entrevista de emprego, fazendo call. Juro, não imaginava. Tipo, parece um pouquinho o Sesc, só que ele é bem, bem, bem colorido, e muito bem equipado. O Sesc também é, mas eu não tava imaginando. eu achava que ia ser uma casa, com algumas exposições gratuitas e isso. Mas a galera realmente vive e vem aqui, pra estudar, pra se encontrar. É que é muito adolescente, muito jovem, vindo nas exposições e vindo aqui pra usar o espaço. Então, eu acho que mostra, mais uma vez, que as pessoas se interessam, sim, por arte, por cultura, só que, às vezes, o que falta é acesso. Andando a pé, eu acabei passando por um ponto turístico que eu não tinha parado até agora, que é o Eco Park. Eu achei que eu tinha que pagar pra entrar, mas aí eu passei na frente e tô aqui dentro, tô conhecendo, bem bonitinho. Caminhei uns cinco quilômetros aonde eu tava, lá da Recoleta. Passei por Palermo Sorro, que era onde eu queria ficar, mas decidi vir pra Vila Crespo, nesse mercado aqui. Ele é de cookie com nozes e doce de leite. Gente, aqui é muito legal, tem várias coisas gostosas pra comer, desde doces a salgados, são todos produtos locais, o que é bem interessante, mas eu confesso que eu esperava um pouco mais. Eu tinha deixado as minhas compras pra levar pras pessoas pro Brasil pra serem feitas aqui. Só que não tem nada pra levar, é tudo pra consumir agora, e eu achava que teriam lojinhas e coisas locais e seria até um pouco maior. Então, eu acho que não é uma coisa que vale a pena você vir só pra vir aqui, entendeu? É, como eu fiz, vim de longe pra vir aqui. Talvez se eu tivesse fazendo uma visita pelo bairro já, alguma coisa perto, e viesse aqui pra comer, valeria super a pena. Agora eu vou voltar pra casa de mãos vazias. Realmente, vir pra Palermo Sorro à noite é outra coisa, porque as luzes começam a ficar acesas já, a galera parece que vem depois do trabalho aqui, os bares ficam lotados e bem animados. Então, tá bem bom conhecer esse bairro à noite. Eu fiquei rondando ali por Palermo, depois eu fui nesse bar chamado The Hole. Ele é um bar inspirado na prisão de Alcatraz, que fica lá em São Francisco. Então, tem todo um rolê que você entra no bar, ele é um bar secreto, aí você passa ali por uma ambientação de como se você estivesse entrando na prisão. A parte de cima toda é como se fossem as células de Alcatraz. E beleza, né? Essa é a ambientação do lugar. E eu super achei que ia ser legal, né? As pessoas falando no Instagram e etc. E eu achei muito básico, comparado até com o Uptown, que eu tinha ido antes, que era do metrô de Nova York, que eu achei fraco e tal. Só que o legal não é nem a ambientação do bar, é que dessa vez, eu acabei de fato conhecendo pessoas. Eu fiquei conversando horas com o paraguaio, que foi muito engraçado porque ele não falava muito bem inglês e ao mesmo tempo eu não entendia muito o espanhol dele porque ele falava muito rápido. Eu falei, por favor, abra espaço. E ele não falava devagar, então eu falei com o meu inglês, ele falava com o inglês dele e deu certo. E também fiquei conversando com dois americanos de Indiana. E cara, americano é muito previsível, né? Tipo assim, ele chegou já, e aí? Joga futebol, não sei o que, ainda mais que eles eram bem héteros, assim, mas fiquei trocando uma ideia com eles, gastei meu inglês, gastei meu espanhol e ainda no final conheci dois brasileiros, um casal de Porto Alegre, a gente ficou conversando bastante sobre o bar e reclamando um pouquinho ali, mas tudo que eu não falei nos outros dias, além de falar pra câmera, eu falei hoje nesse bar. Então, valeu a pena ter ido, apesar de ter sido meio caro, não recomendo que você vá nesse bar se você vier pra Buenos Aires. Esse foi um dia muito longo, eu até olhei aqui no meu reloginho, foram 31 mil passos hoje. Eu andei demais, coisas valeram a pena, algumas coisas eu deixei de fora, então, tipo, acabou ficando de fora o jardim japonês, mas acabei conhecendo outros lugares também, andando a pé nessa caminhada longa que eu fiz da recoleta até a Vila Crespo. Eu vou dormir que eu tô muito cansado e amanhã tem mais. e aí